E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Call of Duty MW 2019 Hoje a gente vai jogar aqui com a M13 Vou até tirar um Oxi, pera aí Pera aí, deixa eu ver uma coisinha aqui galera Acho que eu tirei, consegui tirar o print né Deixa eu ver Foi Hoje a gente vai jogar aqui com a M13 A arma tá zerada Crua, 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 crua Vamos direto aqui pra... Só que tem que eu vou jogar automoda agora Eu vou jogar... Jogar baixa confirmada Só vamos Pacote grátis Que legal, aparece o símbolo, ó O cara tá jogando no Playstation 4 Com o mouse, mano E aqui a PC V-perfil, ó, não dá pra ver não Depois eu vou mudar ali meu cartão de visita Só na Picadilha, hein, mano Agora Picadilha, que é o nome do mapa Vamos que vamos Bueno Minha arminha aqui, cobrei agora Beleza Minha arminha aqui, filha Porra, não tá indo não? A pilha do meu controle tá... Tá fraca Essa arma parece uma... Caralho A tag é minha, filha Só que não Inimigo, não andai-me Bom, baixa confirmada O objetivo aqui é pegar as tags Matar e pegar as tags, lógico Ixi, já tem que pegar a minha Nossa Vou matar primeiro aqui com a am... Nossa, um monte de tag ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara Tá rápido, né, velho Tá rápido Nossa Caramba, é muito forte, né, mano Tiro Inimigo E aí pra lá Olha O cara me xingou ainda, hein Cara, meu time tá uma bossa, hein E eu tô ajudando também, né Só que das três que eu ali, duas foi minha Pega as tags, meus amigos Porra, só eu jogo aqui, mano Porra, vai tomar no cu, mano Esse mapa aqui é muito mapa pra... Pra... Sniper, né Inimigo no pátio Nossa, mano Olha Nossa, uma pancada já era, né Mano Esse time que eu tô jogando contra Você é louco? Muito... Tá foda, velho Não sei se tá desequilibrado o bagulho Ah, mano Mano, é isso, cara Essa partidinha tá de rosca Fala sério, cara Fala sério Calma Você atirou no cara Corre até o cara Aí Mata essa arma ainda É louco, mano Puro vacilo meu É louco, mano Partidinha tá osso, hein Engraçado que eu acabei de gravar um vídeo Eu fui... Tava tão bem, mano É que quando você... Tô começando a me acostumar com uma arma Vou lá e troco Tá, mas o desafio da série é esse, galera É jogar Cara, como é difícil pegar as tags aqui, hein Sério que eu não peguei nenhuma tag? Cara, olha a animação da arma que bem louca, né? Aparece aí, arrombado Aparece aí arrombado Fã de inimigo acima Peguei movimentação Inimigo nos ônibus Baixa confirmada Só me buffo Só me buffo Tô com você Tô com você Fã de inimigo, viu? Pô, ele sobe, viu? Fã de inimigo, viu? É de repente, hein? Tem muito que melhorar essa arma ainda Arma cruazinha, cara Nossa, é quatro Caralho Ah, que ele já tinha jogado sem tex, mano Foda Estão atirando em mim Inemigo Cara Tem um drone de radar pessoal pronto, baixa confirmada Pelo de um minuto Estamos perdendo Baixa confirmada Caramba, deu uma melhorada no final da partida É que eu estou correndo muito para as tags, cara Tem que saber a hora certa para pegar as tags também Não é assim Caramba, mano A gente está quase Vamos, seus putos É, matei bastante, mas morri bastante também, né Primeira partida Esquentando com a arma A arma não é ruim Estou gostando dela Ó Já liberou algumas coisas Pedidinho, vamos aqui Vamos sim Não sou muito fã de jogar com esses bagulho não Vamos deixar por enquanto Aqui que eu ia mudar, ó Não, 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 não Que noção Gravar esse vídeo aqui e soltar outro no YouTube O negócio está frenético O negócio está frenético É um menino É um menino É um menino Armas prontas Sem piedade Vai, filhão Caralho Caralho Olha, o meu aqui é O que é que não vai dar certo pra mim, mano Fui querer pegar a tag, mano Vai, filhão Vai, filhão Caralho Vamos jogar sério, né, mano Não gosto de jogar com essa mira Aí você deve estar perguntando Para que que você colocou Para que que você colocou, então, meu? É, para que que eu coloquei, então? O que é que eu coloquei? Acompanhar Jogando granada Copiado Agora, zero, caixa na cobertura de radar pessoal Baixa confirmada Onde você quer estar, mano? Baixa confirmada Ah, você perdeu essa aqui Eu não acredito, mano Ataque de dispersão pode ser lançado Aqui é Jaguar 3-0 Aqui é Carregador 2-0 Alto e claro Ataque de dispersão Baixa confirmada Inimigo perto da empilha dele Ah, não O cara abaixou bem na hora que eu atirar nele Cara, a partidinha aqui Eita Dá uma melhorada Depois você zoa o bagulho Ai, delícia Calma 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 Controla os espadas. Vamos a meio caminho daí. Vamos lá. Olha aí. Os caras em cima do telhado, mano. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Vai. Puta, que demora pra abrir o bagulho. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Tá caindo em um lugarzinho aqui que eu não tava esperando. Eu. Mundo caindo em cima de mim aqui. O céu caindo e eu... Correndo pra cima deles, meu filho. Que afuque da merda. Abaixou a mina. Na hora que eu voltei, o cara foi ligeiro. Já tem prática, né? Ainda muito precisava esse diabo, véi. Sem piedade, hein, mano. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Tem um drone de radar pessoal pronto pra acompanhar. Copiado, Jaguar 3-0. A caminho para a cobertura de radar virtual. Caramba, eu pensei que não era o cara ali não, mano. Tá vindo mais um aqui. Vem com o pai. Vem com o pai. Caramba, eu pensei que não é o cara ali não é o cara ali não é o cara ali não é o cara ali. Caralho? Caralho. Que bichuzinha cabulosa, hein. É uma bagunça. Filho da Mãe RPG. Caramba, helicóptero, mano. Eu peguei? Sério? Mano, que foda, velho. Vamos lá. Agora é minha vez. Ah, não. Não, não, não. Medo de um minuto. Ah, não acredito, mano, que eu não aproveitei o helicóptero, cara. Nossa, que partida foi essa, mano? É, a partidinha aqui deu uma melhorada, hein? Olha o nick do cara. Covid, mano. Puta que pariu. Esse moleque é foda, velho, mano. Ah, esses moleque é zica, velho, mano. Caramba, não tem. Tem ainda um... Espectro. Puta, esse mapa... Não dou sorte nele, viu? Baixa confirmada. Nada de prisioneiros. Atirem pra matar. Põe a um minuto. Não dou sorte nele, viu? É, não. Não dou sorte nele, viu? Não dou sorte nele. Não dou sorte nele. Não dou sorte nele. E aí mano, cadê os campers? Dá pra ter levado também viu Estraga prazeres Aqui é balcão 3-0, acalte o corpo e desligado, voltando pra base Hummm Não tô nem pegando muitas tags Tem que pegar galera, porque aqui é Ah, bruxa Baixa confirmada Brone de radar pessoal pronto Copiado, balcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal O pacote do inimigo a caminho É que nem um cara falou num vídeo anterior que eu gravei aqui Desse jogo Esse mapa é o mapa dos campers mano É muito lugarzinho pra você ficar muqueado Eita E mano, que bagulho chato velho Aqui já tem mais um Só que tem que aqui Aqui é balcão 3-0, radar pessoal danificado, voltando pra base Baixa confirmada Brone de radar pessoal pronto, baixa confirmada Tomamos a liderança Copiado, balcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Ah não, é parceiro Baixa confirmada Baixa confirmada Olha, ele não veio cara Ele não veio Ele não veio Opa Caramba Caramba, aquele rato sempre aparece ali né Se ele não vem até mim eu vou até ele Apa Caixa confirmada Ah, mano, errei o tiro, velho Quem é que tá me chamando aqui? Ataque aéreo, precisão aliado a caminho Ah, tinha que ter uma balinha gostosa, né? Puta, que susto, cara Nossa Cara, aqui atrás de mim, eu tô carregando, mano Troca de arma, é o jeito Vai lá, filhão, é sua Quero pegar mais um tirinho bem gostoso Aqui é Falcão 3-0, radar pessoal danificado Voltando pra base Ah, fala sério Olha, eu não acredito que eu não matei esse cara Puta, não, cara Vamos pegar essa liderança de volta aí, mano Aí, ó, tá empatado Caralho, matei o cara na granada, o cara desceu O outro matei também Granadinho, o cara jogou aqui embaixo, me ferrou, mano E aquela balinha gostosa? Será que tem aqui, ó? Aqui, ó Tem que matar com a arma secundária também, pra poder upar, mano Radar pessoal danificado Voltando pra base Não sei onde o cara guarda essa maleta aí, mas tudo bem Eita Morre, diacho Ah, não, 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 não Menos de um minuto Estamos perdendo a oportunidade Eita Vai filhão Caramba, os caras tipo Parkour aqui, mano Pelo amor, né, mano Olha aqui o que eu perdi, mano Ataque aéreo que precisa um inimigo a caminho Se cubram Peguei as duas tags, mano Cara, é quase 3 mil de ponto, velho Posso até ter ficado negativo, mas Ah, eu quero um tirinho bem gostoso, cara Só pra fechar o vídeo Ah, não, não, não Ah, delícia Toma Muito louco, mano Muito louco, sério Perdemos, mas me divertimos Caralho, bem no brioco, velho Menudo, buti Menudo, buti Menudo, mas me divertimos A CIDADE NO BRASIL 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 Inimigo perto A CIDADE NO BRASIL Amanda garante Agora fiquei cercado Lado esquerdo Lado direito Falta o inimigo acima Nossa Você é louco Você é louco Também não ensinou pra você que é falta de educação Cuspir na cara de você Tem uns cinco, cara Um trepado em cima do outro ali, cara Mano Vai carregando Que pecado, capital É porque eu quero pegar um Tá fofo Ah, não Mano, eu pensei que o bolo era infinito Fiquei atirando que nem um retardado ali É um bug, ele nem se viu Ah, não, vou derrubar isso aqui, mano Pera aí Rápido Tô muito acostumado a fazer isso não Essa partida aqui Azedou o pé do frango, hein Caramba Tá cagado, hein Nossa, velho Que violência é essa, mano Então tá bom, né, galera Mais um vídeo aí do multiplayer Espero que vocês tenham gostado Por favor Não esqueçam de clicar no like E comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo E o canal Beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou Tchau